Óculos na cara e o jogador é transportado para uma guerra entre homem e máquina com o objetivo de matar robôs. Diversão para quem joga, trabalho para quem desenvolve esse tipo de produto. O projeto mais recente dessa produtora em São Paulo é um game de realidade virtual em que o jogador precisa encontrar relíquias ao redor do mundo. Um investimento de 600 mil reais. Para fazer um bom game, realmente são equipes grandes, porque a gente tem várias especialidades aí e bastante trabalho. É difícil, é complexo fazer um game, então o pessoal realmente precisa estar bem focado e trabalhando pesado naquele projeto. Uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de games é a pesquisa. Aqui a gente está vendo algumas referências que o pessoal está utilizando para criar ambientes virtuais. Depois, todo esse trabalho vai para a programação e são inúmeras etapas até que o jogo fique disponível nas plataformas. É um investimento de risco, porque todo o trabalho e dinheiro podem ir por água abaixo se o jogo não agradar os aficionados por games. O projeto só saiu do papel graças ao apoio da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A agência já realizou em 2016 e 2017 dois editais no valor de 10 milhões de reais cada e prepara mais um para este ano. A Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual vêm investindo no setor de jogos já desde 2016, que foi quando foi aprovado o primeiro investimento de 10 milhões nesse setor. Desde então, a gente vem lançando editais que aportam esse mesmo valor na produção de jogos eletrônicos e já temos aprovado o valor de 45,2 milhões para produção, comercialização e também para as aceleradoras voltadas para esse segmento. Cerca de 75 milhões de pessoas jogam videogame no Brasil. O volume de jogadores coloca o país em primeiro lugar entre os latino-americanos e em décimo terceiro no ranking global do setor. A importância de investir num segmento como esse é que é um segmento que, além de trazer o componente de criatividade, o componente cultural, ele traz também um componente de tecnologia. É um segmento que cresce muito no mundo inteiro em termos de faturamento, em termos de jogadores e em termos de exploração, de possibilidades de exploração desse mercado. Seja através dos jogadores que jogam e compram novos jogos, seja através de streaming na internet que possibilitam a exploração dessas pessoas que vêm assistir os jogos. Obrigado. Obrigado.